Como fazer para diminuir a minha preocupação devido às extracístoles? Pessoal, eu vejo muita gente preocupadíssima devido a aparecer essas extracístoles, seja em exame de eletrocardiograma, seja em rota de 24 horas. Bom, se você caiu aqui de paraqués nesse canal, você está no canal Minuto Cardiologia, o canal que a gente desmistifica tudo aqui em assuntos médicos e principalmente em cardiologia. Eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou especialista em cardiologia, especialista em ecocardiografia e também em medicina interna. Você pode conferir o meu currículo aí na descrição desse vídeo, vai estar lá no currículo LATS e também pode conferir lá no site do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Inclusive, eu recomendo que todo mundo faça isso com qualquer profissional que vocês olhem na internet. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um dos mais importantes do canal, Então, eu gostaria que você ficasse até o final para você poder entender aqui o contexto, né? Porque realmente não tem como ser um vídeo muito curtinho para você entender. Vamos ao primeiro passo aqui para a gente definir algumas situações. O que que realmente é a preocupação, tá? A preocupação, ela pode ser desencadeada por várias coisas. Ela está muito ligada à ansiedade, né? Como a ansiedade também pode causar preocupação e preocupação também pode causar ansiedade. Eu vou te ensinar aqui alguns métodos que você pode fazer para começar a partir de hoje, tá? Inclusive, eu quero saber de você, escreve aqui para mim no comentário. Doutor, eu estou muito preocupado com as minhas estacístoles, né? E me comenta também no final desse vídeo se ele te ajudou em alguma coisa, tá? E como é que eu quero começar com você? A preocupação, pessoal, na maioria das vezes, eu quero que você entenda que a preocupação é uma coisa normal. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que se preocupar é normal. A questão da preocupação que a gente tende a falar patológica, quando ela está ligada muito à ansiedade, quando essa preocupação começa a atrapalhar na sua vida cotidiana, né? Na sua atividade rotineira, quando ela começa a tomar muito tempo do seu pensamento e quando ela começa realmente a passar dos limites, tá? O primeiro passo aqui que eu quero te dizer, apesar de que vai parecer errado, mas não é. O primeiro passo é não dê ouvidos às pessoas que não sabem o que estão dizendo. Por exemplo, tem muita gente que fala para a pessoa que está ansiosa ou está preocupada e fala para ela, para de pensar nisso aí, para de pensar nisso, para de pensar naquilo, isso está errado, não pense assim, pense assado. Galera, o primeiro passo aqui é esqueça essa dica. Essa dica é péssima. Essa péssima. Esse ato da pessoa falar para você assim, fulano, simplesmente para de pensar nisso, é a pior dica que você pode aderir para você. Doutor, mas por que? Por que diabos você está falando isso? Galera, existem vários estudos na psicologia, na psiquiatria, falando sobre isso. Quando você começa a dar esses comandos para o cérebro, você só faz uma coisa. Você só está reforçando que a sua preocupação realmente é grave. E instintivamente o seu corpo começa cada vez mais a dar valor para essa preocupação. Então você pensar em parar de se preocupar ou você ficar pensando na preocupação, ela acaba sendo pior. E você ficar pensando em parar de pensar, também só reforça essa ideia no subconsciente de que, olha, realmente, eu só estou me preocupando porque isso aí realmente deve causar um dano maior. Esquece essa dica aí. Então pare de pensar nisso aí, de ficar falando, ah, por que eu não ouço fulano, fulano está pedindo para eu parar de pensar, simplesmente para resolver e só parar de pensar. Não, não, não é assim. Simplesmente pense, pense, tá? Eu não estou falando para você ficar maçarocando a tua mente. Inclusive tem uma dica que fala sobre isso, você reservar um momento para você maçarocar a sua mente. Por exemplo, galera, imagina aqui que você começa a se preocupar com alguma coisa. Pega um papelzinho e escreve lá a sua preocupação, mas não se preocupe com ela agora. Agora, simplesmente deixe o pensamento fluir, deixa fluir, não tenta focar nela. Nem tenta esquecer ela. Flui, flui. Vai fazer uma atividade, ele vai conversar com alguém, flui. Mas não tenta fugir dela, flui. Anota ela e tu pensa, eu vou quebrar a cabeça às sete horas da noite. Você pode reservar esse horário e te pular uma meia hora, uma hora para ficar torturando o teu cérebro com isso aí. Porque naquele momento que você reservar para você uma horinha que seja, o seu cérebro vai começar a se condicionar a ficar reservado só naquele horário, a ficar pensando nisso, tá? Então isso é um tipo de técnica. Você pode ficar lá pensando só naquilo, naquele horário marcado. O seu corpo vai começar a entender que é aquele horário específico e você vai tender a parar de pensar isso durante o dia. E galera, vai por mim. Quando você fizer isso várias vezes, isso vai diminuindo a tua ansiedade. Porque você vai entendendo que não é bem assim que funcionam as coisas. Quantas vezes você já parou, pensou, tudo aquilo de negativo que você pensa e não aconteceu nada daquilo. Então você começa a entender que a maioria das vezes não tem nada a ver com os teus pensamentos. E agora vai chegar um ponto muito bacana, né, da nosso raciocínio aqui que vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. Antes disso, pessoal, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você mostra pra mim que eu tô fazendo um ótimo trabalho e vou continuar trazendo mais vídeos como esse. Imagina agora esse cenário aqui. Eu quero que você entenda que a preocupação, você tem que dividi-la em preocupações produtivas ou improdutivas. Aqui é muito importante. Vamos dar alguns exemplos? Imagina agora esse tipo de preocupação aqui. É, você vai sair na rua e você pode ser atropelado, tá? Vamos lá agora tentar. Você fica preocupado, meu Deus, será que você vai ser atropelado hoje? Será que você vai ser atropelado? Isso aqui é uma preocupação produtiva ou improdutiva. Vamos lá. Pra você saber se ela é produtiva, você tem que procurar se você consegue resolver aquilo, tá? Vamos pensar aqui. Nessa preocupação de você ser atropelado, você acha que você pode mudar esse desfecho? Vamos dizer assim, tudo vai depender 100% de você? Claro que não. Ou seja, você pode fazer algumas coisas para diminuir esse problema. Por exemplo, você vai parar na rua, você vai olhar pra um lado, vai olhar pro outro, vai ver se tá vindo carro sem alta velocidade, vai tentar perceber se o motorista te reconheceu na rua antes de você atravessar. Então você vai fazer coisas que diminuam essa chance. Mas nem tudo tá sob seu controle. E você tem que entender que nem tudo vai estar sob seu controle e você acaba vivendo com essa incerteza. Então isso aqui é uma preocupação improdutiva. Não adianta você ficar pensando milhões de coisas em cima disso, sendo que você não vai conseguir mudar esse desfecho caso ele ocorra, entendeu? Então não depende 100% de você. Isso daqui é improdutivo, tá? Mas o que você fez? Você diminuiu as chances fazendo algumas coisas básicas. Por exemplo, você vai viajar. O mínimo que você deve fazer é se preocupar com o quê? Que é normal. Com a gasolina, se você vai ter o que comer, vai ter o que beber, se tá tudo certinho o carro, checou os pneus. Pronto, é só isso. Então vamos trazer pra produção. Vamos então ver agora a sua preocupação produtiva. O que eu quero que você faça? Pega aquelas preocupações que você tem improdutivas e transforma ela em produtiva. Então assim, o que você pode fazer pra tentar mudar aquele desfecho? Veja, para tentar mudar aquele desfecho ou pra melhorar aquele desfecho, né? Vamos trazer pra extra-cistolia. Doutor, como é que eu vou trazer então a extra-cistolia como forma produtiva? Primeiro passo. A gente vai sempre diminuir. Você vai evitar a sua morte? Você vai morrer algum dia. Não vai morrer algum dia? Porque todo mundo vai morrer. Então primeiro passo. Você não vai conseguir sair disso. Então para de pensar nisso. Eu vou morrer algum dia? Vou. Mas o que você vai fazer pra diminuir essa questão da chance de morrer por causa de extra-cistolia, por exemplo? Primeiro passo. É você ter informação. Inclusive eu tenho vários vídeos a respeito disso. Que você vai ver que não é pra se preocupar tanto assim como você tá se preocupando. Outro passo. O que você pode fazer pra diminuir a chance disso aqui? Você pode se consultar com o médico, certo? E saber se tá tudo bem com você. Terceiro passo. Fez exames pra saber se tá tudo bem com você. O quarto passo. Segue as medicações e a orientação do seu médico pra você diminuir a chance. Pronto. Você fez a sua parte. Então você só se preocupa com essas coisas produtivas. E quando você começar a trazer essas preocupações pra essas produtivas, você vai começar a perceber que você fala, opa, tem solução. Tem solução que eu tenho aqui e eu vou aceitar que algumas coisas eu não vou conseguir resolver. E isso se chama viver. Então você traz pra preocupações produtivas. Ou seja, você pode mudar esse desfecho na grande maioria das vezes. Mas lembre-se que nunca vai ser 100%. Então procura ter esse tipo de conforto. Eu tenho certeza que com o tempo isso vai te melhorar. Se você não conhecia essa dica, escreve pra mim. Doutor, nunca te ouvi falar disso aqui. E realmente isso me ajuda bastante. E galera, existem vários e vários livros que falam sobre como diminuir as preocupações. E esse daqui, eu confesso, ele realmente é um dos melhores. É tentar entender as preocupações produtivas e improdutivas. Ou seja, se a tua preocupação é improdutiva, tenta focar nas produtivas. Porque você sabe que a improdutiva não depende de você. Então não tem como você mudar isso. Por exemplo, o sol vai nascer amanhã. Tem alguma coisa que você pode fazer pro sol não nascer amanhã? Nada. Então tente não se preocupar com isso. Agora se lembre, não tente controlar o seu pensamento. Deixe fluir. Canaliza ele para as coisas produtivas e que você pode mudar. Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E vai te ajudar muito mesmo, tá certo? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você quer saber, quer ter mais vídeos como esse para te ajudar a entender melhor as preocupações. Como você vai mudar tudo isso. Deixa aqui para mim nos comentários. Doutor, continue com esses vídeos. Achei bem bacana essa metodologia, tá certo? Espero ter ajudado. Um forte abraço. Até a próxima.